Na quarta-feira é o sorteio da FIBA pré-olímpico do Mundial. Qual é a sua expectativa para esse sorteio? Muito boa noite primeiro, né? Primeiro é que tem que esperar o dia 27. Seguro que vamos jogar um torneio na Europa, porque não podemos chegar no Canadá. Por isso, ou Lituânia, ou Croácia, ou Sérvia, eu tenho só... Em caso de que eu possa escolher, não quero Sérvia, Lituânia ou Croácia, para mim dá igual. Sim, claro. Fábio Bala? Petrovic, queria voltar um pouquinho ainda no Mundial, né? Queria que se eu falasse um pouquinho como é que foi a campanha da seleção brasileira, a sua avaliação do Mundial, a gente ainda não conversou depois. Queria saber se você já conseguiu rever o jogo contra a República Tcheca, que é um jogo que ainda me dói muito no coração, o Brasil acabou perdendo e deu uma dificultada na segunda fase. Bom, eu tenho... 44, 43 dias e meio, tudo saiu à perfeição. Jogos de preparação contra a Argentina, contra a França, hemos jogado muito bem. 4 de 5 jogos no campeonato do mundo saiu muito bem, mas o que é que passou? Um viagem muito longe. 9 horas um dia antes do jogo é complicado para afrontar. a República Tcheca tinha uma cidade muito mais próxima a Shenzhen. Por isso, não se gastou tanto. Primeiro, dois minutos do jogo, se viu que o equipe não tinha energia por este longo viagem. Como estamos um pouco mais velhos que a República Tcheca, se notou. Primeiro, dez pontos, recebemos dois portas atrás. Não fechamos dois rebotes ofensivos e um chute sem oposição. Essa é a primeira vez que passou e a única vez que passou. Por isso, nessa noite não estamos preparados com a energia. Outra coisa, falando com Alex hace dois dias, quando estive no jogo Minas contra França, também ele me explicou por parte de sua e dos jogadores. Momento, quando saímos do grupo, ganhando todos os partidos, todos os jogos, o equipe não tinha medo da República Tcheca. E quando você entra na quadra sem ter medo do oponente, não é só uma coisa boa. E por isso, não temos muito tempo para preparar este jogo. Você tem visto muitos jogos do NBB. O que você está achando dessa partida de hoje? Bom, primeiro quarto, costava todos os dois equipos para entrar no jogo. Muitas bandejas, muitos chutes, tudo. Mas, segundo tempo, segundo quarto, o Flamengo aumentou com a intensidade. E o Botafogo, nesse momento, não respondeu bem com as duas faldas. Estão demasiado longe da sexta. E isso é o problema do Botafogo nos primeiros 20 minutos. Você está observando alguém especial aqui hoje? Está observando... Estou chegando a Rio para fazer uma coletiva no dia 27, conclui o giro. Aqui temos Marquinhos, que estava na seleção. Temos um corte de Jonathan, que não jogou hoje. mas estou mirando, isso é já em poucos dias, estou olhando oito equipos do NBB. Para mim, isso é uma coisa muito importante, ser presente para ver os jogos. Petrovic, você tem visto muitos jogos do NBB desde que você chegou agora, tem acompanhado lá da Croácia também. Qual é a sua avaliação do campeonato? Como é que você, que acompanha muito o basquete europeu, qual é a sua avaliação do campeonato? Em que nível a gente está hoje, na sua opinião, em relação ao mundo? Eu, nos últimos meses, vejo um trocamento, porque Corinthians está defendendo muito bem, e está chegando em finales da América do Sul. Botafogo estava defendendo, e virou jogo contra o equipe argentino. Equipe que está aumentando com a intensidade e com a defesa, e isso a mim, personalmente, me gosta muito, porque isso é forma de jogar. Não podemos só jogar de ataque, tem que controlar as emoções, jogar bem a defesa, ter um bom balão defensivo, e isso, cada vez mais, quero ver, eu posso ver em NBB. Há dois desses quatro jogos, foram muito, muito para mim, muito boas. Corinthians, Paulistano, e Franca, contra Minas. Fala pra gente, quem é o Petrovic, é croata, está no Brasil há algum tempo, o que você está achando do país, onde você vive geralmente, conta um pouquinho para quem está assistindo aqui a gente. Bom, já, se a gente me conhece, conhece no Brasil, não, estou já 48 anos dentro de basquete, como jogador, como treinador, e já tenho muita experiência, e como jogador e como treinador estive em todas as grandes competições, como jogos olímpicos, campeonatos do mundo, campeonatos nacionales, por isso, tenho muita experiência. e o que você mais gosta no Brasil? O Brasil, a única coisa que me massacra aqui, são trânsitos, porque de uma parte ao outro, te passa uma hora e meia, duas horas, e isso em Croácia, meu país, tem só 4 milhões de pessoas, aqui só São Paulo, tem 15, e isso é uma coisa que é muito complicada para mim. E o que você mais gosta no Brasil? Bom, chegar a um jantar com os amigos, tomar um pouco de vino, já está. As paisagens, no Rio de Janeiro... Quando estou no Brasil, moro em Campinas, em uma cidade muito mais europeia que as outras. Não, mas quando chego, estou conectado com o basquete, não tenho muito tempo para ser liberado. Mas o Bala disse que vai te levar para passear aqui no Rio de Janeiro.